Dia de lua Veja o barco é luz Dias de águas azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho deslizar e a vontade de te cantar Sai teu azul, ilhas do sol E o barquinho, coração, deslada na canção Tudo isso é paz, tudo isso é trás Uma cama de ver aí então O barquinho vai Atau tiñakai Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho, deslizar e a vontade de te cantar Sai teu azul, ilhas do mar, deslada na canção Tudo isso é paz, tudo isso é trás Uma cama de ver aí então O barquinho vai Atau tiñakai O barquinho vai Atau tiñakai O barquinho O barquinho vai Atau tiñakai Atau tiñakai